A Virgem Maria foi uma jovem pura e piedosa, tanto que, ao se manifestar a ela, para revelar a missão que lhe seria atribuída por Deus Pai, o Arcanjo Gabriel lhe disse Salve a Graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Esta afirmação, por si só, traduz a aprovação divina, o tocante às qualidades que ela desfrutava antes mesmo de se tornar a Mãe do Filho de Deus. Por isso, nós apostólicos, cremos e adoramos a Mãe Maria Santíssima. 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 Obrigado.